Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Injúrias e Violência e terá como base o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos em seus itens de 1 a 6 e 9. Iniciaremos citando as passagens do Novo Testamento que abre o referido capítulo, nos levando a reflexão do tema. 1ª Bem-aventurados os que são brandos, porque possuíram a terra. 2ª Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 3ª Bem-aventurados os pacíficos, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. 3ª 4ª E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22. E comenta Allan Kardec logo em seguida. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei. 4ª Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. 5ª E mais adiante complementa. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. 5ª Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união? É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade? É que entretém ódio e a animosidade? É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Nada mais atual neste momento em que se discute uma legislação para empresas que controlam um fluxo de conteúdos na internet, como um meio de deter os abusos verbais, a desinformação, a veiculação de mensagens de cunho impróprio, que tem sido uma avalanche nas redes sociais. Aproveitamos a oportunidade, prezados ouvintes, para trazer o conhecimento sobre um dos termos utilizados no tema de nossos estudos, a injúria. Qual é o significado da palavra injúria? É o ato de ofender a honra e a dignidade de determinada pessoa, mediante o proferimento de um xingamento ou da atribuição de uma qualidade negativa à vítima, não importa se falsa ou verdadeira, seja verbalmente, por escrito ou fisicamente, que é a injúria real. O crime nada mais é do que xingar alguém, ofendendo de forma subjetiva sua dignidade e decoro. Quais os tipos de injúria? A injúria pode ser executada das mais variadas formas, palavra dita oralmente ou escrita, por meio de desenhos, caricaturas, símbolo, gestos, sinais, ou mesmo nos meios virtuais, como redes sociais, como por exemplo chamar um indivíduo de burro, ladrão, imbecil, entre outros. Se o xingamento for embasado em preconceitos de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena também é aumentada para reclusão, de acordo com os dispositivos legais em vigor. Voltemos agora às considerações do codificador. Diz ele, mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciasse aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. E aproveitamos, queridos ouvintes, para trazer novos comentários em relação ao assunto, aproveitando um artigo do confrade Vladimir Polizio, publicado no site O Consolador, com o título Ser Bom Não É Ser Tolo. Conta ele. Foi numa dessas oportunidades que tive de rever leixos do Evangelho de Jesus, mais precisamente o que está no capítulo 9, que fala sobre injúrias e violência, quando fui procurado por duas senhoras sobre o tema. Ao final da exposição, uma delas, com passos lentos, cabelos integralmente grisalhos e apresentando ligeira inquietação, que depois fiquei sabendo que seu estado estava relacionado ao assunto abordado, dirigindo-se a mim, perguntou em tom inquisitivo. Mas, sendo assim, por que, por essa parábola, temos mesmo que aplicar a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência? No que eu respondi, sim, temos que ser tolerantes e muito tranquilos para solucionar os problemas a que somos chamados. Foi então que me disse de um assunto que a estava preocupando demais e não sabia como resolver. Viúva, com pouco mais de 80 anos, filhos e netos, de quando em quando, a procuravam para obter algum tipo de auxílio, alguma ajuda financeira que pudesse sanar dívidas pendentes. E sempre conseguiam o intento desejado. Justificou-se dizendo que não estava se sentindo bem naquela situação, pois queria falar alguma coisa com o grupo familiar sobre a conduta desequilibrada dos beneficiados, porém, não se sentia encorajada para tanto, pois aprendera no espiritismo que a bondade deve prevalecer acima de tudo. E isso a deixava desgastada, constrangida, às vezes, já que se sentia obrigada a fazer as coisas que não queria. Na verdade, esse é apenas um singelo retrato do que vivemos na atualidade. A exploração vivida particularmente pelos idosos começa em casa, entre as paredes do próprio singular, sagrado ambiente em que a divina providência reserva a cada um como mecanismo do progresso. Ser bom não é o mesmo que ser tolo. Deixar subjugar-se a uma pressão sem que haja uma real motivação não parece alinhar-se à lógica das coisas. De fato, não tem sentido. Como não tem sido raro de se ver interpretações errôneas que acabam levando as pessoas às raias do desespero. Lembramos da recomendação que nos ofereceu André Luiz na obra Os Mensageiros na psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título A Serpente e o Santo, onde o benfeitor faz que um fato de ser bom sempre foi e continua sendo uma virtude, uma conquista importante e necessária em nossa vida. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região. Mais confiante no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou. Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedladas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medlosa, desanimada. És, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa. Mas as criaturas perseguiam-na e apelejavam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Destacamos um outro problema social, desta vez citado na mensagem de Lázaro, no item 6 das Instruções dos Espíritos, que diz O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor conclariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atlevendo a usar de autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaindessem-se de poderem dizer Aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar E sou detestado. Este texto nos lembra da violência doméstica que chega todos os dias aos noticiários, como os casos de espancamento de crianças que desencarnam em consequência da ação violenta de pais e padlastos, e os de violência contra a mulher, que gerou a necessidade da criação de leis específicas, como a Lei Maria da Penha, que estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Determina que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual. Mas, recentemente, a partir de 2015, foi criada a lei tipificando o crime de feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro. Para refletir estes assuntos, à luz da doutrina espírita, prezados ouvintes, vamos recorrer primeiro ao livro dos Espíritos, nas seguintes questões. No capítulo sobre a lei de igualdade, que fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher, a pergunta 817 questiona São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? E os Espíritos respondem Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E para deixar ainda mais claro, Kardec mais uma vez interroga na questão 818 Donde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem? É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito Seguindo o raciocínio, segue a pergunta 822 Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta O primeiro princípio da justiça é este Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem E acrescentamos ainda a questão 756 Que diz A sociedade dos homens de bem se virá algum dia expurgada dos seres maus fazejos? E os espíritos respondem A humanidade progride Esses homens em quem o instinto do mal domina E que se acham deslocado entre as pessoas de bem Desaparecerão gradualmente Como o mal grão se separa do bom quando este é joirado Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros Como então terão mais experiência Compreenderão melhor o bem e o mal Tens disso um exemplo Nas plantas e nos animais Que o homem há conseguido aperfeiçoar Desenvolvendo neles qualidades novas Pois bem Só ao cabo de muitas gerações O desenvolvimento se torna completo É a imagem das diversas existências do homem O espírito Joana de Ângeles Nos diz que O violento Deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo Em lamentável processo de agravamento Não obstante Merece tratamento à agressividade A violência que procede do espírito Cujos germens o contaminam Em decorrência da predominância dos instintos materiais Que o governam e o dominam E em outro trecho nos lembra a benfeitora espiritual A agressividade reponta desde os primeiros dias da vida infantil E deve ser disciplinada pela educação Na sua nobre finalidade De corrigir e criar hábitos salutares E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo No item em estudo Vamos citar primeiro a conclusão de Hahnemann Em sua mensagem intitulada A cólera Diz ele O corpo não dá cólera Aquele que não a tem Do mesmo modo Que não dá os outros vícios Todas as virtudes E todos os vícios São inerentes ao espírito A não ser assim Onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito Porque o espírito nisso não pode atuar Mas pode modificar o que é do espírito Quando o quer com vontade firme Não vos mostra a experiência A voz espíritas Até onde é capaz de ir o poder da vontade Pelas transformações verdadeiramente miraculosas Que se operam sobre as vossas vistas? Compenetraivos, pois De que o homem não se conserva vicioso Senão porque quer permanecer vicioso De que aquele que queira corrigir-se Sempre o pode De outro modo Não existiria para o homem A lei do progresso E assevera Kardec Encerrando suas reflexões sobre a violência Quando a humanidade se submeter À lei do amor e da caridade Deixará de haver egoísmo O fraco e o pacífico Já não serão explorados Nem esmagados Pelo forte e pelo violento Tal a condição da terra Quando de acordo com a lei do progresso E a promessa de Jesus Se houver tornado mundo ditoso Por efeito do afastamento dos maus E com essas reflexões Encerramos Agradecendo ao amigo Arcleide Soares Pela edição de nossos programas E desejando a você Que nos ouve Muita paz, amor, harmonia e esperança Torne-se um colaborador Do Clube da Fraternidade Felie-se Ou atualize o seu cadastro Pelo telefone 3386-1422 Compartilhe essa mensagem Com todos os seus amigos e familiares Para junto continuarmos levando O Evangelho de Jesus Esclarecendo, confortando E trazendo esperança para todos Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus assim o permitir A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida